Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas pedindo que eu fale um pouco sobre o que está acontecendo lá em Asbury University, uma universidade nos Estados Unidos, lá no Kentucky, onde começaram um culto e o culto não acaba mais. Até esse momento em que estou gravando aqui, o culto continua, dias e dias, sem parar. Lembrando que tudo começou na semana passada, na quarta-feira. Depois do terremoto, lembram, na segunda-feira, lá na Turquia, na Síria, era quarta-feira, o pessoal foi para a capela da universidade. Quem já estudou num seminário, numa escola bíblica ou numa universidade cristã, sabe, tem a capela. É na capela que a gente aprende a ministrar, que a gente ouve mensagens desafiadoras. A capela de uma escola bíblica ou de uma universidade cristã é um lugar muito importante. E eles foram todos para a capela, para o culto matinal deles. Na minha época, se não fosse ao culto da capela, você sofria deméritos. Deméritos, é, o nome era anotado. Fulano não veio para o culto da capela, sofria deméritos. Talvez hoje não seja mais assim, né? Até por base da lei, não sei. Mas, sei dizer que o culto começou quarta-feira de manhã, lá na capela, da Asbury University. Começou o culto. E, de repente, quando era para todo mundo ir para as salas, para continuar as aulas, ninguém foi. Ninguém conseguia sair de lá. Houve um mover do céu. Nada de gritos, nada de pulos, nada de gente caindo. Não. Um mover muito suave, uma brisa muito gostosa invadiu o recinto. E as pessoas começam a orar, principalmente em arrependimento. Eu não estive lá, mas quem esteve está dizendo isso. Estão vendo orações de jovens, de moças, rapazes, homens, mulheres, arrependendo-se. De situações que precisam arrependimento. E então estão louvando, adorando ao Senhor. E o mover espiritual está alcançando vidas em vários lugares, porque agora ônibus estão chegando lá. Pessoas de outras partes do mundo já estão indo lá. Do Brasil também. Como disse, eu não estive lá. Mas eu percebi que existem já pessoas vindo no caminho contrário. Alguns que estão se levantando na internet, dizendo que isso aí não é avivamento, coisa nenhuma. Se fosse avivamento, era assim, era assado. É interessante demais. Um grupo de pessoas adorando a Deus, com muita tranquilidade. Sem nenhum tipo de meninice, chocarris, seja lá o que for. Estão adorando, orando, buscando ao Senhor. Isso é extraordinário. Aí eu fiz o seguinte. Eu fui pesquisar. Eu gostaria muito de saber. Eu pensei. O que começou isso? Quem foi o pregador da manhã? Porque sempre tem um pregador nesses cultos de capela. Alguém pregou. Será que foi um pregador muito pentecostal? Será que ele pulou muito na hora da mensagem? Será que ele pediu para os estudantes começarem a gritar, a pular? Não. Eu encontrei a mensagem. Está aqui. Vou compartilhar um pouco com vocês esta palavra. Tudo começou aqui, olha só. É o Zach. Ele diz, estou de volta. E ele começa brincando. O Zach diz, olha, o meu medo é que um dia esteja ali embaixo, enquanto o pessoal está cantando aqui, e o técnico de som ali, ele abre o meu microfone, enquanto eu estou lá embaixo, e aí vai aparecer isso aqui, sabe? Vocês vão ouvir como se eu estivesse pisando num cachorro, porque é um barulho estranho que eu faço às vezes quando estou louvando, e ainda bem que ele não abre o meu microfone. E ele começa agora. a sua ministração. Tranquilo, usando uma roupa muito normal, com seu tênis, e ele começa a falar. E eu espero que o que formos ministrar aqui ache um terreno muito bom, e possa produzir frutos, e vocês sabem, será que eu esqueci aqui o meu controle ali do slide? Ah, não, achei. Está aqui, está aqui. Está aqui. Vamos lá, então. Nós começamos a estudar, semana passada, Romanos 12. Na verdade, já estamos estudando há mais tempo, Romanos 12, não é? E aí ele diz, hoje nós vamos entrar em Romanos 12, o verso 9 em diante. Eu não sei se você que está me acompanhando aqui, agora é o Edson Bruno falando, né? Eu não sei se você lembra o que está em Romanos 12, e versos 9 em diante. Mas é algo muito precioso. É uma revelação do que é o amor. E é isso mesmo que ele começa a falar, que ele começa a exortar os alunos que lá estão, inclusive para sair da escola daqui a pouco, ele diz, vocês estão aqui, mas irão embora, talvez em três meses. Está terminando o ano letivo em três meses, aqueles que vão se formar, vão ir embora. Que tipo de amor você vai levar? Que tipo de amor você vai semear nos corações daqueles que estão esperando você chegar lá? A sua família? As pessoas da comunidade? Que tipo de amor? Eu espero que você esteja sentado aí e que comece a coçar este banco onde você está sentado, comece a fazer você se mover, se movimentar, e você sinta necessidade de viver este amor que está aqui. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos uns aos outros, preferindo-vos em honra uns aos outros. E ele disse, eu até acabo de perceber que tem um buraquinho aqui no meu bolso. Olha, se tem alguém aqui no nosso meio que sente esta coisa de perversão que alguém chama de amor, eu estou desafiando você. O dia é hoje. A mudança precisa acontecer. É hoje. E o Isaac continua falando sobre amor. Ele continua desafiando aqueles que lá estavam a viverem esse amor. Eu não posso perdoar meus inimigos. Eu não posso esquecer a preferência para alguém se eu não estiver repleto do verdadeiro amor de Cristo no meu coração. Eu não posso abençoar aos que me perseguem. Eu não posso orar por aqueles que estão me amaldiçoando, abençoar aqueles que estão me amaldiçoando, se eu não tiver esse amor. Sabe, nós amamos ao Senhor porque Ele primeiro nos amou. Ele primeiro nos amou. Então nós precisamos desse amor, esse amor e agir nesse amor. É isso. Eu quero que vocês entendam uma coisa. A fonte do amor de vocês, qual é a fonte do amor de vocês? Será que a fonte do amor de vocês começa em Cristo? Começa no Senhor? Será que você só pensa em se mostrar bem para a família? fazer de conta que você está amando, que você tem amor para que a sua família admire você, para que seus amigos admirem você, não é nada disso. O que você está se tornando através dessa expressão de amor verdadeiro, hein? Sabe, há necessidade de a gente procurar mesmo o que esse amor é, onde esse amor nasce. nós precisamos ver e experimentar o amor de Deus. Hoje nós precisamos de uma decisão muito forte com relação a isso. Sabe, nos prostrarmos diante do amor de Deus. Experimentar esse amor de Deus. Estou falando com você agora mesmo, sabe? não pense que você vai sair daqui e fazer tudo com a sua força, com sua inteligência, com seu diploma. Não! Não saia dessa escola antes de você descobrir tudo sobre o amor de Jesus, o amor de Deus, esse amor que está aqui registrado. Asbury, o mundo precisa desse tipo de amor. Asbury, escutem-me, o mundo precisa desse tipo de amor que eu estou falando aqui. As pessoas que estão no seu time, as pessoas que fazem parte da sua vida, a sua comunidade, Estados Unidos, aqui, esta cidade, nós precisamos desse amor. O amor precisa brotar mesmo, sabe? Este mundo precisa desse amor. Amém? Você pode levar a sério isso? Eu oro. Eu oro agora mesmo para que você comece a se coçar aí, sabe? E que você sinta que há necessidade dessa mudança e experimentar esse amor. Que você experimente o amor de Deus e se torne amor. Jesus, eu te peço que a gente continue a te adorar aqui, que possamos aprender a perdoar, a viver a intensidade do amor que nos levará a perdoar. Senhor, nós agora caímos diante de ti aqui, Senhor, como cinza, como, Senhor, pó, diante de ti. E que possamos invadir esse mundo com amor para produzirmos frutos aqui dentro desta sala, aqui dentro desse auditório. Eu te peço, Senhor, especificamente por aqueles que vão se formar agora, daqui a três meses e vão embora, Senhor, que eles possam sair verdadeiramente carregando esse teu amor. Amém. Amém. Esta foi a mensagem e aqui ele sai, as pessoas, agora o grupo vai louvar e eles não vão sair mais de lá. Eles foram impactados com esta palavra sobre o amor. É interessante porque uma das últimas frases ali que ele falou, ele usou a palavra avivamento, ele diz, aviva-nos com o teu amor. Aviva-nos com o teu amor. Tudo começou com o desafio de amar. Então, é um avivamento, sim. aviva-nos, Senhor. Amém.